Agora galerinha estamos aqui na fazenda do Mestre da Cultura, Peixe Coelho Eleão ali trazendo gado, olha coisa linda Gado do Poeta da Cultura, vaqueiro Linda que a natureza aqui ia ter feito Já chuva, gente da chuva O gadão dele aí E aí, Mestre aqui O meu boa tarde eu dou o mesmo sem ter português Você filmou a vaga na glória, a netiça de holandês Que é um prazer eu dar uma boa tarde aqui na presença de você Valeu, Peixe E aí, como é que o senhor está? É ruim, né? Ainda é Obrigado, Peixe Coelho Obrigado, Peixe Coelho